Olá, é assim que a gente começa uma live, eu lembro de lado Boa tarde pessoal, voltamos Gente, pra quem não sabe, a gente tá desde manhã aqui, tá no aula E a Carol já ensinou a fazer roupinha, já deu várias técnicas de corpinho Aí nós falamos de uma promoção que tá tendo no site até segunda-feira Compras acima de 200 reais, vai ganhar um gabarito lindo Que é o que foi o Dindia Confeiteiro O Dindia Confeiteiro, que a Dayana fez Agora ela fez duas bonequinhas e sábado que vem com esse mesmo gabarito vai fazer dois casais de coelhinhos Então, super, super, não dá pra você falar, tá aqui olhando Super, como é que chama, versátil E a gente fez os kits, tá gente Ali já foi quase metade dos kits no site Esse kit aqui faz as duas bonequinhas E aí você precisa comprar o projeto que tá lá no site E o kit separado, eles vêm separados pra você fazer Agora vai ser a hora do cabelo roxinho Então preste atenção que ela vai falar todas as ferramentas que ela vai usar Ela vai falar canetas Ela vai falar que, ó, essa boneca é feita com gulã bem simples Então é muito fácil de você conseguir essas lães Tá bom? Então bora pra aula, que é a última aula do dia Depois, quem não viu, volta e assiste desde a manhã em que a gente tá dando aula Aí, gente, então voltamos almoçados dessa vez, sem fome Você tava morrendo de fome antes E vamos começar a fazer o cabelo O primeiro cabelo que eu vou fazer é o mais simples deles Então, ó E qual é o mais simples? É o da rosa ou da lavanda, esse cara? Eu acho que os dois são simples e complexos, mas eu tenho O da rosinha É o mais simples? É o que a gente vai fazer O mais simples Então, ó, começa Enrolando o número de voltas que estão lá, não é isso? Pegando seis tiras, não Não? Olha Não indica 40 centímetros Essas tiras tem uma boa sobra, tá, gente? Não é pra ficar certinha, não Mas eu gosto de trabalhar com o rola bem maior Porque ela me ajuda Pra segurar pra você A gente dá primeiro um nó Como tá a imagem e som, vocês podem falar pra mim E quem puder chamar as amigas que estavam antes E que o Instagram não está avisando Faz a gentileza, por favor Então, ó Separo Duas, duas e duas mais Agora a gente trança Som e imagem Alguém pode, por gentileza Vocês aí me falam como é que tá chegando pra vocês Se tá bom o som e a imagem Obrigado, Pathy Darleane Pelo feedback Importante pra gente saber Claudinha Menezes, tudo bem? Ateliê, Márcia, obrigado também Carol Obrigado, meninas, por me responder Prontinho Prontinho Bastante Finaliza Prontinho E aí a gente começa desse jeito Reserva esse Começamos com uma trança, pessoal Venham na régua de cabelo E vou dar as voltas no tamanho que eu preciso Essa réguinha de cabelo é uma pequena É a régua de cabelo P, tá bom? O nosso galo aqui que canta fora da hora Tô cantando E um ventilador, gente Que não dá pra fazer aula sem ventilador Então a gente precisa aguentar um pouquinho Esse barulhinho do ventilador no fundo Mas faz parte Senão a gente morre aqui Depois de dar as voltas Eu corto três tiras com a lã A primeira delas Vai passar pelo meio A primeira passa no meio Vai pegar as duas Todo o bolinho de lá A primeira passa no meio Vai ficar gravado sim, Cristina As três Vamos ver se eu consigo passar no YouTube amanhã essa aula Aí precisava, ó A segunda e a terceira Eu passo por dentro De uma lateral Tá no projeto Número de voltas E a medida, gente O projetinho tá lá no site Coraçãodepano.com.br Mesmo coisa do outro lado Por nada, Marcia Laura John, como é que você tá? Oi, Laura Te vejo na terça Aulinha aqui no Jardim Secreto Ó, prontinho Prontinho Você tá passando Tiro da régua E a gente vai começar o processo de colagem desse cabelo Então, ó Eu deixo bem fofinho aqui Pego a bailarina Vou dar um super zoom pra vocês Que eu sei que vocês amam Primeiro ponto de cola No meio da cabeça E aí eu colo Sempre necessário cuidado Pra não ficar uma boneca Com o teste tão desproporcional Não, não é amor? Não Agora você vai colar Bem em frente a costura Onde você encontra Certinho Mas é o meio do cabelo, não é isso? É o meio do cabelo Você pode arrumar o cabelo, né? Então a gente tem que dar um ponto de cola aqui Esse ponto a gente vai ter que dar de um jeito de outro Atingir Se a gente não fizer desse jeito Não dá a medida Aí não chega aqui embaixo Do jeito que tem que chegar Colado na frente Dou um pontinho de cola de cada lado Obrigado, Renilda, pelo carinho E vou segurar Paulinha chegando aí Mandando oi, Carolina Oi E é agora que começa O grande truque desse cabelo Então aqui atrás eu tenho Essa parte de abatinho Certo? Eu vou dar um novinho Um, dois Paula fez aniversário Paula, me perdoa na coelhinha Até esqueci de falar contigo Feliz aniversário pra você Foi dia dois, não foi? Não Que Deus te abençoe bastante Eu sou do feltro Mas amo ver as bonecas Daí da Carol Que legal Feltro, feltro meu Depois eu vou querer ver Você conhecer o seu trabalho Que lindo, eu amei Ó gente, essa... Quando é? Fala pra mim Carol Já compartilhando esta live Já compartilhando a live Ó Tá aberto aqui Ele tá bem inscrito Então passei pra dentro Os fiozinhos que estavam sobrando Agora eu corto Tudo em volta desse nó Pra deixar ele um nó bem pequeno Não tá no YouTube A gente só tá aqui Mas eu vou botar no YouTube amanhã No domingo E colho O nozinho aqui Então essa transa vai sair de dentro Da cabecinha dela Isso Bem dormindo A gente tá tendo pra ver lá O zoom cadê? Aí ó A gente começa a dar a volta Na cabeça dela agora O primeiro passo na frente E a cola vai sempre no fio Não deu pra ver A sacola no... No... Na trança Na trança, hein, gente Começando o ano Sabadão aí Com essa aula da Carol Campeã Tem o kit no site Pra fazer as duas bonequinhas Preço campeão Coração de pano .com.br Ó Já sei que vai terminar aqui Mas eu preciso de espaço Pra conseguir fazer o meu nó Eu vou descer mais ele Um segundo o nó Um segundo o nó Será que eles iriam cortar? É isso? Você vai desfacatar o restante? É isso A gente não fizer isso Vai ficar com um volume muito grande E a gente não fizer isso Gente, esse cabelinho é super tranquilinho Bacana de fazer Dá carinha de princesa Então Fazer de várias cores Se fizer as bonequinhas Vocês fazem esse Esse meio Faz a trança Passa e prende no fundo Aí, ó A gente vai usar Esse cabelo todo aqui agora Pra esconder Esse meio Cuidado ali Esse tapinha É um toquezinho É pra prender bem a cola E não ficar aparecendo Aquela coisa feia de cola A ideia é não aparecer A cola quente No cabelo da boneca Ó E esse finalzinho A gente sempre aperta, tá? Carol, obrigado por essas aulas lindas Semana que vem Esse mesmo corpinho Vai ter aula de coelho Um casal de coelhinhos Semaninha Tem projeto no site Coração de Pano Primeira página Tá lindo o projeto Rosinha e violeta Aqui é o projeto Que vocês vão baixar E agora Quem comprar no pixel No cartão Quem comprar no boleto Espera compensar E o kit Pra fazer as duas bonequinhas O cabelo Dá pra fazer As quatro Ou cinco Bonequinhas, tá? Mas o kit Completo Dos aviamentos Pra você fazer As duas Igualzinha Da Carol E agora O que eu falei Da frente A gente vem Não vou nem Com a pontinha Da cola Que eu preciso Que seja Muito fofinho Coloca um pouquinho De cola Passa lá no meio E fecha Ah, a sua mãe Vendo a tesoura Dela Você não usa isso Coloca a gente Ela não gruda Ó Vem aqui Ela não tá fora Prontinho Agora vamos colocar As flores No cabelinho dela Gente, primeiro penteado Facinho Rapidinho E lindo, né gente? Gente, ó Em 17 minutos Ela fez aqui Todo penteado Com vocês Alguém falou Que ia falar isso A Dayana vê isso Muito linda Rosinha e violeta Isso mesmo Não sei o que Que eu ia trazer Mais oubação de cola Eu acho que Se quiser acabar Quando você acabar De fazer ela Vira pra frente E explica O que você já ensinou Dela, tá bom? O rostinho Não faz ainda não Você pode começar Olha, gente Então Fizemos Roupa Essa sainha frangidinha Cabelo A gente já colocou Florzinha Como é que ficou Por trás Bonitinho Com essa trança Sapatinho Já tá pintado No intervalo Eu aproveitei E já tirei A marca da caneta Porque se eu tirasse Aqui é um pote Tudo no exemplo E foi isso, gente Agora a gente vai Começar o da outra Pra começar o cabelo Da outra A gente vai usar A réguinha de cabelo Mas dessa vez Eu preciso de um tamanho Maior do que eu tenho Escolhível aqui na réguinha Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar A régua Pra dobrar o tamanho dela Deixa eu continuar Também que eu não lembro Todas as medidas Começam no projeto Isso Medidas de cabelo Medidas de roupinhas Esmoldes de copinho Toma Isso Todas as medidas São no projeto Não João João Esse tá no site Você precisa lá comprar João Tá bom? O desse mês Do clube boneca Já foi Já tá liberada A aula lá E o curso da Daiana Então ó O que que acontece? Como eu preciso Dobrar isso? Como é que a gente vai fazer? Eu vou dobrar A quantidade de voltas Pra ficar com Um tamanho de 30 cm Que eu preciso E a gente vai fazer com 15 cm Desculpa Tá na primeira página O projeto é Rosinha e Violeta As duas bonequinhas E aproveita Fecha uma compra lá De materiais De projetos De kit Acima de 200 reais Que você vai ganhar O gabarito No lançamento Que fez a Dindia no Natal Agora vai fazer Essas duas bonequinhas E sábado que vem Vai ter curso de novo Aqui o dia todo Manhã e tarde Dos coelhinhos Tá bom? Corre lá Coraçãodepano.com.br Parcele até 10 vezes Sem juros Suas compras Dobrei a quantidade de voltas Pra ficar com o tamanho Que eu precisava Faço um fio aqui no meio E vou dar um lá Esse é mais cheio Isso Roseli está no Não Não estava aqui Roseli Estão as medidas Estão no projeto Tá bom? Número de voltas De medida certinho Aí ó O que a gente vai fazer Pra ele ficar com os 30 centímetros Prontinho Agora uma coisa bem legal É desconstrução dessa lã Tá? Então você tem a lã que foi usada Pra fazer a bonequinha Lã comum E ela vai ficar com o Então a gente está acostumado Agora Você vai dar esse acabamento aqui Que parece meio lã Meio feltragem Tá? Que dá uma aparência De meio lã E meio feltragem Vamos lá Olha gente Pra isso Então a gente vai usar Rasqueadeira Isso é o pente de gato Gente Essa lã Costuma puxar fio Então o que eu faço Pra evitar ao máximo Enrolei na minha mão Com essa técnica Você vai dando carinha Diferente Pra mesmo a bonequinha Que você tenha Mas mesmo a lã Você vai dando Outras características É muito importante Fazendo isso Virou Porque senão Só desgasta de um lado Vem Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Olha a diferença aqui de volume, de concentração, de textura. A lã do normal e a lã que já desconstruí. Vocês conseguem ver a diferença, pessoal, aí na câmera? Então, a dica é segurar muito bem do lado para não puxar a lã inteira. Sempre puxa um pouquinho, tá vendo ali que saiu? Segundo aí, enrolando aí para você pegar todos os lados do cabelo. Se não, só pega, olha, dá essa voltinha. Se não, só pega um lado só. Gostei desse detalhe, ficou bem diferente. E você pode brincar, né, gente? Pega uma lã e tem dois cabelos diferentes. Duas triscuras de cabelo diferentes. O volume dobra aqui que falaram. E, olha, a lã comum, aquela mais comum, já falava chechelenta, mas chechelenta é feio. Aquela mais comum que vocês tiverem aí. Legal, vou fazer. Quem tem esse pentinho aí com a dos gatos? Prontinho, gente, ó. Vocês viram que saiu o excesso ali, ó, tá vendo? Ela tirou do pente. É normal. É normal. Ó, como as meninas têm aqui o pente. Todo mundo que tem gato sabe usar isso aqui. O efeito é lindo, sim. Ó, então a gente começa. Colando na parte de baixo do cabelo. Colando na parte de baixo do outro. Você virou certo? Não consegui. Separa uma parte de baixo do lado. Separa uma parte de baixo do outro. Pite shop tem sim. A gente comprou no pite shop. Comprei os correntes e já usou o disco Inclusive tem o gatinho Beijos, Carol Tá, cola aqui atrás Vem até em cima Essa é a diferença de um cabelo que vai ficar bonito Bem colado E um cabelo que vai ficar com a testa vazia A gente passa cola e vai ajustando Desse jeitinho Mesma coisa do outro lado Não pode esperar na secadinha Aí ó, vocês viram que o meu coque ele é muito delicadinho O que eu vou fazer para dar um lazer no estoque? Eu disse fazer uma foto O que você ia falar? Caixinhos disse também que fez essa técnica para fazer cabelo de menino Quando ela precisa fazer cabelo de menino Também Que legal Elayne Red Oi mãe Carol deu aula desde de manhã, gente Ó Dessa bonequinha aqui E essa aqui E essa aqui que é a rosinha e a violeta, gente Ó Agora ela já deu com a cor vestida e agora ela está no cabelinho Esse já é o cabelo da segunda bonequinha A gente vem no ladinho aqui Passa cola e traz para o outro lado E isso eu já venho aqui amar Que delicadeza essas mulheres assim Muito delicadas Foi feito com o mesmo copinho do Jinji aí de Natal E semana que vem vai ter um casalzinho de coelhos aqui Que eu provoquei a Carol, ela vai fazer com esse corpinho também Gente, bonequinhas desse tamanho vendem muito bem Se rodam muito bem Mesma coisa do outro lado Tchau 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 A imagem está maravilhosa Que bom Para quem não sabe, não aprende com mola A gente agora tem então Um negócio, um brinquedinho desse aqui, ó Que dá uma melhorada também na imagem Fora a luz natural que está vindo também de fora, né Dá uma sequência aqui Gente, esse cabelo também pode deixar mais chiquinha, né Pode Vai ficar cheio Aí o que eu faço? Eu faço mais uma vez aqui Porque eu quero que as pontas sejam mais delicadinhas, mais ralinhas possível Gente, essas bonequinhas aqui na loja eu vou fazer E vou vender provavelmente por entre 59 e 69 reais Tá? As bonecas comigo eu vendo por 79 Tem meninas aí que vendem até 129 o boneco comigo Mas aqui eu vou vender essas bonequinhas entre, acho que 69 reais Ó Cabelinha que abre Agora a gente vai torcer Lembra sempre de memorizar o lado que eu estou torcendo para fora Para cá eu estou torcendo para fora Para o outro lado eu vou ter que espelhar Ju, o molde no site ele é em PDF Então quando você sair daqui e for lá comprar no Pixie ou no cartão Você já vai baixar na mesma hora Ela está rodando ali Você vai baixar na mesma hora o molde, já vai ter para você E o kit para fazer as duas? Vai sobrar a lã para fazer mais duas ou três? Está 49,99 lá Você faz as duas Mais alguma pergunta? Manda aí, gente Tem esse cestinho da Violeta no site? Tem Assim que você jogar coraçãodepano.com.br Eu já botei lá a cestinha Kit eu tenho pouco, tá gente? Mas cestinha eu tenho um pouco mais O molde vem as duas O projeto vem as duas Porque não é só molde, tá? É projeto Tem aqui o passo a passo dos cabelos O tamanho das roupinhas O molde do corpinho aqui também O desenho Uma coisa é o gabarito Que a gente está vendo esse presente Outra coisa é o molde que também está ali no projeto Prontinho E tem a aula, né gente? Aqui vai ficar gravada E eu vou colocar no YouTube amanhã O que? Está comendo lã aí? Não, eu tô comendo o dedo Você gosta? Não é gostado ainda Você vai querer, Vera Coraçãodepano.com.br Primeira página Ó, lembra que eu torci pra fora do lado de cá Então eu vou torcer pra fora do lado de cá também Ateliê, irmã, tudo bem Como é que você está também? Sim E semana que vem vai ser um casal de coelhinhos, Gabriela Esse vai ter as duas E na semana que vem vai ser os dois num projeto só também Sabadão, aprendendo aqui Vai ter aula durante a semana no Instagram E quinta-feira vai ter aula minha e da Carol Eu vou falar sobre cheirinho Mistura de cheiros, essências Preparar Preparar base pra sachê E a Carol vai fazer entre dois ou três sachês diferentes Aí uma coisinha bem legal pra vocês Quem quer trabalhar com o mega Vendendo nas banquinhas Banquinhas é barraquinhas, barraquinhas de feira Que você vai falar em baladinhos Não, banquinhas É barraquinhas Ó, dei o póque Vou levantar ele um pouquinho E cola só pra segurar Minha mãe dizia que quem tem dedos longos já são professoras Ou são costureiras Eu tenho o dedo bem longo, gente Não é pouco longo Aí, ó Se você tiver o hidratante Agora é hora de você fazer um carinho nela com hidroquencinho Eu não tenho aqui Mas ele vai assentar um pouquinho Mas, ó Como assim ele vai assentar? Assentar, que você falou? Pode botar, gente Quem quiser também Tirar uma fitinha de voal Pode botar Eu até pedi pra botar uns lacinhos na cabecinha dela Ai, cara Ô, Amanda Desculpa, gente A gente tá longe da loja, né? Eu vou pegar a fitinha de voal Pra Carol fazer dois lacinhos no cabelinho dela Pra vocês verem Carol, eu estou amando esse cabelinho Estou aqui assistindo e fazendo um mini sapo Com o look gracinha Tchau, tchau Tchau, tchau